Uma mulher não identificada foi conduzida para atendimentos de primeiros socorros depois de supostamente bater com sua moto bis na traseira de um veículo saveiro que estava estacionado na avenida Porto Velho, subesquina da Norte Sul. Segundo testemunhas, a motociclista teria se distraído ao cumprimentar uma amiga que estava na calçada, perdendo o rumo e batendo na traseira do carro. Rapidamente o bombeiro chegou e ela foi conduzida ao hospital junto com a mãe dela e eu fiquei aqui no local esperando que as polícias chegassem e o esposo. Teve umas coriações no braço e no pé que a gente viu, mas aparentemente estava bem.